Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de rotina capilar completa, desde a aplicação do tônico até a finalização, o day after, tudo direitinho pra vocês. Então já vai deixando o like nesse vídeo, comenta o que você achou, o que você quer ver mais aqui no canal e se inscreva se você ainda não for inscrito. Eu começo aplicando o tônico de alho na minha raiz, eu já tô podendo usar outros tônicos enquanto eu não uso o outro tratamento, né, quando eu vou revezando, e eu divido o cabelo aí da melhor forma que fica pra mim, e eu aplico uma dose. O tônico de alho não é diário, gente, ele não é sem enxágue, você tem que aplicar ele na raiz, apesar do fedor, né, você tem que aplicar ele na raiz, fazer massagem, deixar por duas horas e depois enxaguar, porque se você deixar ele todos os dias não dá bom. Então eu faço assim, eu passo no cabelo, deixo ele por duas horas e enxago bastante. Aí eu venho fazendo movimentos circulares com a ponta dos dedos, pra não ferir o couro cabeludo e ir bem devagar também. Aí eu acelerei o vídeo, né, mas vocês vão dividindo o cabelo de vocês e vão aplicando, tá, não precisa aplicar mais de uma dose, porque vai escorrendo pro couro cabeludo e vai atingindo todas as partes. Agora eu venho com o óleo de rícino, pra fazer uma umectação, e eu passo do comprimento até as pontas e vou enluvando bastante. O óleo de rícino, ele ajuda a crescer o cabelo, ele combate a queda, além de dar muito brilho. Então eu venho com uma toquinha, mas pode ser uma sacola que você tiver aí em casa, e eu coloco no cabelo e deixo agir por duas horas, duas horas e meia no máximo. E enquanto vai agindo eu vou fazendo outras coisas, vou arrumando a casa, vou estudar, vou, por exemplo, lavar a louça. E aí passou o tempo e eu vou enxaguar, e olha como é que o cabelo já fica brilhoso. E eu venho enxaguando bem, fazendo movimentos na raiz do cabelo pra tirar todo o resíduo do tônico de alho. E eu venho também passando nas pontas pra enxaguar o óleo de rícino, porque ele é bem grosso. Então ele só vai sair 100% com o shampoo. Aí eu venho com o shampoo que eu tô fazendo tratamento anti-queda, indicado pela minha dermatologista, que é esse da Dercos. E eu venho com a minha escovinha massageadora querida, que ativa a circulação sanguínea do couro cabeludo, que ajuda o cabelo a crescer e ajuda a limpar melhor. E eu venho fazendo massagens circulares por todo o couro cabeludo. E gente, essa escova é uma delícia. Eu posso deixar o link aqui pra vocês na descrição desse vídeo, porque essa escova vale muito a pena. E eu venho jogando o shampoo no comprimento, e eu vou esfregando o comprimento também. No vídeo não mostrei essa parte, mas vocês façam assim pra tirar todo o resíduo de óleo no cabelo. E se for necessário, aplique mais uma vez o shampoo. Aí depois de enxaguar, gente, eu venho torcendo o cabelo devagar, deixo ele úmido pra receber o tratamento. Eu tô usando essa máscara da Ethnic Brasil, que é da Weed Care. Ela é uma máscara de reconstrução, porque nesse dia a etapa do meu cronograma era de reconstrução capilar. Por isso o tônico, por isso o óleo de rícino e essa máscara. Aí eu venho enluvando o cabelo todo, do meio dele até as pontas, pra absorver bem o produto. E eu venho desembaraçando aos poucos. Aí o desembaraço, gente, é do critério de vocês, do jeitinho de vocês. Vocês podem dividir o cabelo em mechas. Faz aí do jeito que você achar melhor. E sempre comecem das pontas pra cima. Nunca da raiz até o comprimento, porque isso quebra o cabelo, gente, quebra de verdade. E eu venho fazendo assim e foi isso que caiu. Meu cabelo caía muito mais, gente. Agora tá caindo menos, graças a Deus e graças ao tratamento que eu tô fazendo. Aí eu venho, eu enxago o cabelo, enxago bastante pra não deixar nenhum resíduo de produto. E eu finalizo aplicando um condicionador. Eu tô usando esse Revela Cachos da Eudora, que é muito bom e muito cheiroso. E eu aplico do meio até as pontas, deixo um minutinho e vou enxaguando. Agora eu venho finalizando o cabelo. E, gente, olha só esse resultado do cabelo sem finalizar. Como é que já fica bonito, encorpado, olha só. E eu vou usar essa escova e esse creme da Ápice. E essa aguinha batizada com Bepantol pra poder finalizar meu cabelo. Eu tô na varanda da minha casa porque tá calor nesse dia, apesar de nublado. E eu achei que a iluminação ficou legal. Mas aí vocês me dizem aí se ficou bom, se ficou ruim. Só me comentar aí. Aí eu divido o cabelo do jeito que fica melhor pra mim. A divisão, ela é pessoal. Cada um divide o cabelo da forma que acha melhor. Eu vou me descendo, né, porque ele já secou basicamente. Aí eu vou me descendo o cabelo pra facilitar o penteado, né, a finalização. E pra evitar a quebra também. Porque pentear cabelo cacheado seco, gente, é o terror, é horrível. Não dá certo. O cabelo quebra muito. Então o segredo pro cabelo quebrar menos é passar bastante água. Aí eu venho passando creme, eu venho enluvando. Porque ele é um creme que tem bastante ativos. Então eu vou enluvando pro cabelo penetrar. Pros ativos, né, penetrarem no cabelo. E agora eu venho fazendo a fitagem. E essa parte do meu cabelo é a maior, gente. Olha como é que é grande. E olha como é que fica definido. Aí eu venho repetindo isso, né, pelas outras partes do cabelo também. Se você quiser um vídeo de finalização com o ápice, o creme da ápice atualizado, é só procurar aqui no canal que vocês vão encontrar. Eu vou deixar o link na descrição também pra ficar mais fácil pra vocês. Nesse vídeo é tudo completinho com a resenha e tal. E depois vocês vão lá. Aí eu venho finalizando essa parte da mecha, colocando mais água. A dica da água com o Bepantol é muito boa, gente. Porque faz a diferença no cabelo. Porque o Bepantol ajuda a reter mais água no cabelo, né. Porque ele é um componente muito hidratante. E vocês observam, gente. Só com o Bepantol como é que já fica? Com a aguinha com o Bepantol. Aí eu vou me descendo mais nas pontas. Pra ficar bem mais maleável na hora de finalizar. Aí eu venho com o creme. Vou espalhando. Vou enluvando a mecha. Eu dou uma caprichada na frente. Porque na frente a textura é um pouco diferente. É mais poroso. Então demora um pouco mais pra finalizar. Aí eu vou passando mais. E vou enluvando. Aí depois eu vou começar a fitagem, né. Com a escova. É uma fitagem bem preguiçosa, assim. E olha só, gente. Como é que fica. Se vocês observarem bem, dá pra ver a raiz, né. Sem o relaxamento. Dá pra ver. Aí eu vou dividindo em umas mechas menores. E venho passando a escova. Gente, eu tô passando a escova da raiz dessa vez. Porque o meu cabelo já está desembarassado. Se meu cabelo tivesse embarassado. Com certeza eu começaria das pontas pra raiz. Aí eu vou fazendo isso. Vou separando as fitinhas, né. Vou trabalhando ali nas mechas. E é isso. Gente, eu não aguento não. Olha essa definição. E o cabelo finalizado fica assim. Aí pra fazer o topo. Pra tirar essa marcação que fica. Essa linha. Eu pego um pouco o cabelo da frente. Eu jogo assim no rosto. Vibe bem Samara mesmo. Daquele filme. Aí eu venho colocando o cabelo na frente. Venho com a escova. Penteio pra frente. E depois eu penteio pra trás. Jogando o cabelo pra trás. Desse jeito que vocês vão ver aí. Olha só. Eu tô mostrando a definição pra vocês. Mas aí depois eu venho jogando ele pra trás. Aí embolou ali, né. Mas faz parte. Aí eu venho jogando pra trás. E vou ajeitando ali os baby hair. Que tá aparecendo por causa do tratamento. Mas eu não vou modelar eles não. Porque esse creme é grossinho. Então ele consegue agrupar melhor. E esse é o resultado, gente. Do day after. Eu não consegui gravar no mesmo dia o resultado. Mas olha esse day after, gente. É perfeito. Olha isso. Aí um segredo é usar um olhinho reparador de pontas. Eu esquento ele na mão. E passo no comprimento e nas pontas. Isso protege o cabelo. Ajuda a evitar a quebra. E dá muito brilho e maciez. E vai repondo o óleo ao longo do dia. Agora me conta que eu quero saber como é a rotina de vocês.